Fala pessoal, quem fala é o Cote, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E rapaziada, hoje eu tô aqui pra falar sobre a farsa de alguns clientes aí E que muitos youtubers estão enganando vocês aí, vocês nem sequer estão percebendo, mano E primeiramente, mano, eu quero mostrar pra vocês um exemplo aqui pra vocês, né mano Primeiramente, ó, eu tô aqui no meu Minecraft com 3 Minecrafts abertos E o primeiro dos Minecrafts nem sequer tem Optifine Como vocês podem ver aqui, ele nem sequer tem Optifine Ele somente tá vanilla, mas ele tem um modzinho, cara, que ele faz todo milagre E que vocês muitas vezes assistem no vídeo de um cara e nem sequer percebem que o cara tá utilizando Eu tô utilizando um mod chamado FPS Spoofer e com isso eu tô com 10.000 FPS, mano 12.000 FPS E não é só isso, mano, eu posso rodar 100.000 FPS Sim, eu estou rodando 101.000 FPS E rapaziada, esse FPS Spoof literalmente é um mod que engana o seu FPS Não importa onde eu esteja, meu FPS vai ser 110.000 Certo? Mas, ó, antes de tudo eu vou fechar esse mod, né E vou mostrar pra vocês agora no Lunar Client O como isso realmente acontece, né mano Espero o Lunar Client te dar uma bugadinha aqui Beleza, tô aqui no meu Lunar Vamos apertar F3 Olha lá em cima, cara Eu tô com 2.500 FPS, mano Esse é meu verdadeiro FPS Eu não tenho 10.000 FPS Entende? Só que tem muito youtuber aí, cara Trazendo vídeo sobre Client Sobre mod que faz milagre E tá tacando esse FPS Spoofer, mano E outra coisa que eu tenho que falar sobre o Speeder Client, rapaziada Eu vi youtuber aí, mano Trazendo um vídeo de Speeder Client No lobby aqui do Hypixel, mano Igual eu tô aqui agora Rodando 1.300 FPS, cara Isso não existe, rapaziada Não existe, mano Não importa o quão seu PC seja bom, cara Eu nunca vi um cara, nem com a 3090 Rodar 1.600 FPS aqui no Hypixel E eu vou te mostrar que isso é mentira, cara Se você der F3 ali, tá vendo que eu tô com 400 FPS, cara Pede pro seu youtuber aí que tá 1.600 FPS 2.000 FPS no Hypixel com o Speeder Client Mostrar onde que tá o FPS dele, cara Pede pra ele apertar F3, cara Eu tô com 200 FPS, 300 FPS Gravando aqui no lobby do Hypixel E o Speeder Client, apesar de ter essa farsa aí, né Que muita gente tá caindo Ele tem essa opção aqui de FPS, cara Essa opção de FPS mostra o seu verdadeiro FPS Como tá mostrando ali em cima Que eu tenho 200 FPS aqui no lobby do Hypixel E não estou com os 1.600 FPS, né Igual a rapaziada que é youtuber também tá me enganando vocês Como vocês podem ver ali, ó Eu tenho dois tipos de FPS Eu tenho esse FPS aqui de 1.200 E esse de 200 ali é o meu FPS verdadeiro E aquele FPS de 1.600 FPS fake, mano Ou seja, cara, não existe, cara Não existe essa história de que o cara tá rodando 2.000 FPS Vamos fazer um teste simples aqui, rapaziada Eu vou deslogar aqui do Hypixel E vou botar pra aquele mapa meu lá no Speeder Client, mano Eu botando pro meu mapa aqui Vamos esperar carregar o mundo E beleza, eu tô aqui no meu mapa Com o Speeder Client eu tô com 12.000 FPS, cara O Lunar Client eu tô com quantos? Deixa eu abrir o Lunar Client aqui Porque ele fechou Vamos ver quantos FPS eu vou botar aqui no Lunar Client Se pá que eu vou ter que fazer login nele Que ele tá deslogando Eu não sei porquê Mas basicamente, cara É só você parar pra pensar, mano Olha isso, cara Olha a diferença ali Eu tô com 2.500 FPS no FPS verdadeiro E 12.000 no falso Daí tem youtuber aí falando que Mano, tá rodando muito FPS Que é o Client que melhora muito FPS E cara, não é bem isso que acontece, tá ligado? Esse, mano, esse Client ele é meio que um fake, mano Ele é um Client, uma farsa, tá ligado? Pra quem, na verdade, assim Ele deixa bem claro ali que é um FPS spoof Mas pra quem, mano Pra quem é leigo, tá ligado? Às vezes nem percebe que lá E acha que vai tá rodando Mano, rapaziada Entenda uma coisa, mano Se você tá com FPS fake no seu PC, cara Mano, isso não vai te ajudar em nada, cara Literalmente, eu posso gravar meu... Olha aqui, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, mano Eu vou vir aqui no meu Minecraft Vamos tentar fazer isso Crave meu FPS a 30 Olha ali o FPS spoof Tá a 130 Era meu FPS, tá a 30 E eu vou gravar ele a 60 Vamos ver quando eu vou tá no spoof Eu tô com 160 Ou seja, quase que o dobro de FPS É o que ele realmente mostra, mano Ele engana, cara Olha isso, cara Isso é fácil ver o erro dele, né, cara No Lunar eu tava com 2000 FPS 1000 FPS E no Speeder Client eu tô com 12.000 FPS, né, rapaziada? Então é isso, mano Eu espero que vocês estejam bem informados aí Entendendo sobre o que realmente tá acontecendo, cara E eu peço que vocês tomem cuidado pra não serem enganados, mano Eu não tô querendo informar ninguém com esse vídeo Eu só tô querendo alertar vocês Porque não existe forma milagrosa, né Não existe nenhum mod Nada do que vai te fazer rodar 10.000 FPS Ou que vai fazer te rodar 2.000 FPS No lobby do Hypixel, né, cara Isso é uma coisa bem ridícula Porque lá é um lobby muito pesado Com muito player, né, mano E é bem normal E pra quem quiser saber minha configuração Eu tenho uma 2060, né E eu tenho também uma memória RAM de DDR4 De 3200 MBZ, mano Ou seja, é uma configuração boa de PC Eu tenho um Ryzen 5 3600 também Por isso que eu rodo 2.000 FPS, rapaziada Eu não trago vídeo aqui rodando mais do que o meu PC suporte, entende? E eu tenho um amigo que tem placa de vídeo muito melhor que a minha Que nunca nem sequer pegou isso, cara Eu vi youtuber muito famoso fazendo vídeo com 4.000 FPS 5.000 FPS Cara, isso não existe, cara O máximo que eu já vi legítimo mesmo Sem usar nenhum hack Talvez com overclock nos componentes Foi 3.000 FPS, cara E no máximo é isso, cara E talvez, tipo, nem ir jogando, cara É, tipo, muitas vezes 3.000 FPS no mapa mais liso Com render mais baixo Com textura mais leve Agora, mano Tem cara aí trazendo 4.000 FPS Jogando E é Skywars, cara Eu fico de cara, mano Mas então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo E entendido aí a dica do Kutia, mano Então um abraço pra vocês E tenham um bom dia Tchau Tchau Tchau